Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do YouTube, deixe seu like e seu comentário, e se inscreva no canal para receber mais notícias. Vamos às notícias. Jaqueline Carvalho posa de biquíni e arrasa na web. Jaqueline Carvalho, uma das musas do vôlei brasileiro, arrasou ao postar um clique de biquíni na praia. A imagem foi divulgada no melhor momento da atleta. Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres, Recife, 31 de dezembro de 1983. É uma jogadora de vôleibol brasileira que atua na posição de ponteira passadora. É considerada uma das maiores jogadoras da história do vôlei mundial. Casou-se em 2009 com o também jogador de vôlei Murilo Endres. Em 1994, aos 11 anos, morando na cidade de Recife, Jaqueline jogava paralelamente basquete e vôlei na escola. Até que optou somente pelo vôlei, pois estava difícil conciliar as duas modalidades com os estudos. Participando de campeonatos escolares, iniciou a sua carreira pelo Esporte Clube do Recife. Destaque no clube com 13 anos, em 1996, olheiros, vindos da cidade de São Paulo, a chamaram para fazer um teste em um clube da cidade, o na época BCN Osasco. Jaqueline Passou na peneira do BCN Osasco, consequentemente teve que mudar-se de Recife para a cidade de São Paulo. Com pouco tempo, já estava na categoria adulta do BCN Osasco. Em 2001, aos 17 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira de Vôleibol Feminino Juvenil e fora eleita a melhor jogadora do Campeonato Mundial de Vôlei Juvenil daquele ano. A adolescente jogadora foi apontada por diversos técnicos e pessoas envolvidas no meio do vôlei, como grande promessa do esporte no Brasil, o que lhe rendeu a convocação para a Seleção Brasileira de Vôleibol Feminino Adulta, no mesmo ano de 2001. No auge de sua ascensão, no início de 2002, Jaqueline teve uma contratura no joelho, que acabou por deixar a pernambucana numa mesa de cirurgia para tratar a contusão. Ficou por volta de seis meses sem jogar, recuperando-se. Depois desse período, voltou a treinar e no segundo dia após sua volta, torceu novamente o mesmo joelho, e mais uma vez foi submetida a uma cirurgia. Jaqueline também teve complicações com a circulação sanguínea de sua mão, uma trombose com possibilidade de amputação do braço, o que a afastou mais ainda das quadras, deixando-a inclusive de fora do Campeonato Mundial Adulto de 2002, dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, 2003, e dos Jogos Olímpicos de Atenas, 2004. Características Jaqueline tem como principal característica de jogo o seu fundo de quadra, ou seja, a excelência nos fundamentos de recepção e defesa. Na seleção e também no clube onde joga, a pernambucana é a principal jogadora nesses quesitos. Antes de suas contusões no joelho, Jaqueline atuava na posição de oposta, sendo um grande referencial de ataque nas equipes onde jogava. Quando se transferiu para o Rio de Janeiro, após as cirurgias, passou a jogar como ponteira passadora, além de atacar, adquiriu as responsabilidades de recepção e defesa. A alegria com que joga e a personalidade absolutamente emotiva, é o que a consagra como a jogadora mais carismática do grupo brasileiro atual. Sendo assim, a mais requisitada pela imprensa e pelo mercado publicitário brasileiro, além de ser a mais buscada para fotos e autógrafos pelos fãs após os jogos. Além disso, por sua beleza, feminilidade e sensualidade, é considerada a musa da seleção brasileira de vôleibol feminino. Vida pessoal. Jaqueline e Murilo Endres se conheceram em 1998, quando ela jogava no BCN, Osasco e ele, no Banespa. Ele, com 16 anos, foi assistir a um treino dela, então com 14 anos, e se encantou. Com a ajuda de amigos, pegou o telefone da ponteira da seleção feminina. Desse dia ao início do namoro foram três meses. Depois de anos defendendo clubes na Europa, em 2009, o casal, já noivos, regressou ao Brasil para oficializar a relação que já durava cerca de 10 anos. Em 22 de outubro de 2009, casaram no civil, estabelecendo residência e jogando em clubes na cidade de São Paulo. Em maio de 2011, teve uma gravidez interrompida devido a um aborto espontâneo. Superado o trauma, Jaqueline novamente engravidou, sendo anunciado oficialmente para a mídia e o público, quase na reta final da gestação já. O primeiro filho do casal, Paulo Arthur Carvalho Endres, nasceu em 20 de dezembro de 2013.